Eu vim convidado junto com a minha mulher, a Márcia, nós fomos alunos da primeira turma aqui, das primeiras turmas. Eu já voltei algumas vezes, mas dessa vez a gente veio em função dos 50 anos da fundação da UNB. E o que é interessante é que está se retomando, vamos dizer, o conceito, a ideia original, a proposta de uma universidade nova para o Brasil, que foi a ideia do Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro quando fundaram a UNB no início dos anos 60. Então, discutir, pensar, repensar e conhecer essa proposta original, eu acho que foi essa oportunidade que eu tive hoje de conversar com os alunos aqui na aula do professor David. Eu acho que os alunos agora têm uma chance de poder conhecer e resgatar essa parte da história tão importante da universidade onde eles estão estudando. Agora depende deles, o futuro da universidade está na mão dos jovens, na mão dos alunos. Eu acho que vale a pena retomar, vamos dizer, conhecer qual foi essa ideia. É claro que depois de 50 anos não tem sentido você repetir aquilo que foi feito há 50 anos atrás, mas tem muitas lições, tem muitas ideias, tem muitas coisas que eles podem aprender e atualizá-las e levar isso para diante. O sonho do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira tem tudo a ver com o que a gente vive hoje no século XXI. O tema da ditadura militar está sendo muito trabalhado, não só no cinema, na literatura, o que tem que ser feito. Eu acho que as pessoas têm que conhecer o que aconteceu. A memória nacional é muito importante. Se você não tem memória, você não tem futuro. Mas falta essa memória é o que aconteceu antes. Acho que o período mais importante daqui da UNB foi a sua criação. Foram esses dois anos que ela existiu antes do golpe militar. Então essa ideia foi praticamente alijada pela ditadura militar logo no início. Então isso está faltando. conhecer a concepção, a ideia original do conceito de universidade que era proposta daqui para a UNB, que seria uma proposta para o Brasil todo.